E aí galera, hoje eu vou explicar pra vocês um pouco sobre a teoria do mendigo, que é algo que eu explico muito no consultório e é uma comparação bem importante na relação que a gente tem com o nosso cão. Lembrando que o mendigo anda com vários cães sem guia na rua e eles querem estar perto dele, enquanto a maioria dos cães de apartamento se tirar da peitoral na rua ele foge, sai correndo e não volta mais pra você. Alguma coisa tem aí e nesse vídeo eu vou te explicar o que que engloba toda essa teoria e essa percepção do cão sobre o mendigo. Roda a vinheta! O vídeo de hoje então vai ser bem voltado a uma ideia, uma percepção diferente que pode trazer mais clareza na relação que você tem com o seu cão. Antes da gente ir pro conteúdo em si, quero te lembrar que toda quarta-feira, às 17 horas a gente posta um vídeo novo e todos os vídeos são bem focados em melhorar a relação que você tem com o seu cão. Pra você se atualizar do conteúdo, basta clicar no sininho e aí você recebe notificações, se inscrevendo no canal você ajuda a gente a ganhar relevância da plataforma, e curtindo esse vídeo e compartilhando com amigos também, isso ajuda muito o projeto do Matira Equilibrada. Pra gente iniciar o conteúdo em si, eu preciso trazer uma visão. Imagine que os animais na natureza, eles não estão se conectando somente por afeto com outros animais. Quando a gente tem um cachorro, quando a gente tem uma raposa, quando a gente tem um leão, esses animais estão criando grupos por necessidade de sobrevivência, e não por afeto psicológico ou por uma dependência emocional. Então quando a gente tem um cão, essa relação também é muito baseada na relação natural que eles têm. Mesmo a gente sendo humano, a gente sendo um animal racional, na percepção do cão, a gente é um animal em si, sobrevivendo com ele nessa natureza, na natureza, na selva de pedra que a gente tem hoje em dia. Então quando a gente fala sobre a teoria do mendigo, a principal percepção é que o mendigo, ele é alguém que traz segurança, ele conquistou os cães que andam atrás dele. Alguns nem dão bola pros cães, outros adoram os cães que estão com eles, mas a coisa em comum é que eles não dão muita bola, mas eles trazem segurança, eles dão acesso à alimentação e a coisas necessárias pra sobrevivência. Então tudo que o animal quer na rua é segurança, ele quer estar perto de algum animal mais poderoso, que proteja ele, que dê acesso a recursos que são necessários pra que ele consiga sobreviver. Então o mendigo ele conquistou, conquistou através de postura, conquistou através de necessidades aos seus seguidores. Já normalmente as pessoas que pegam o cão desde a infância, levam pra casa e obrigam o cão a estar com elas, estão dominando o cão através de imposição, você tem que estar comigo. Quando você sai na rua, você tem que estar preso comigo. A pessoa não se dá o trabalho de conquistar. Isso é muito natural porque a gente tem uma cultura onde a ideia é pegar um cão, levar pra casa e cuidar dele em casa e pronto. Mas na verdade, a relação pode ser ou conquistada, ou ela pode ser imposta. Mesmo quando tutores me falam, mas Guilherme, eu nunca brigo com ele, eu não bato nele, eu não dou castigo, a pessoa acha que ela não está sendo impositiva. Mas na verdade, você está criando encárcere privado. Se você pensar bem, a gente está prendendo dentro de casa, está prendendo dentro do terreno, não deixa ele sair na rua e voltar quando ele quiser, então a gente está prendendo ele sim. Dentro dessa percepção, o cão não foi conquistado. Então não quer dizer que você prender o seu cão em casa, prender ele numa caixa, andar só com o Naguia, significa que você não consegue conquistar. Você consegue, mas através de algumas coisas que não são relacionadas a afeto, carinho, enfim, uma relação amorosa. Então quando a gente tem a percepção de que existe a conquista do mendigo, e existe a imposição do cão que foi pego desde a infância, a gente precisa atrelar isso a uma relação equilibrada. O equilíbrio da teoria do mendigo é fazer com que o tutor conquiste o seu cão. Vamos levar em consideração aqui que existe um padrão de dominação. Esse padrão de dominação é para todos os animais. Existe um sociólogo chamado Max Weber, e Max Weber entendeu os três princípios de dominação, os três tipos de dominação que existem em uma sociedade. Falando de humanos, mas aí vocês vão entender bem sobre os cães. O primeiro seria a dominação tradicional, é uma dominação de família, que é uma dominação de filho para pai. A maioria das pessoas que pegam um cão desde filhote tem isso. E isso significa que o animal nunca vai agredir a própria família. Por isso que a grande maioria dos cães agressivos que latem na rua, querem atacar na rua, eles querem muito pegar os outros, mas eles não atacam só para a família. Dominação tradicional, mas ela não traz respeito, não traz uma confiança. Existe a dominação social. Essa dominação é através de regras e limites. É a dominação que a gente tem pelo governo. Regras, leis, imposição, punições. A gente fizer algo, a gente vai preso. Se não pagar imposto, a gente vai pagar uma multa. Então a gente tem que fazer. Essa dominação gera respeito. E poucas pessoas têm. A gente atrela muito a regras e limites. Tem regra para comer, tem regra para subir no sofá, tem regra para entrar dentro de casa. Então essas regras e limites também geram uma dominação. E existe a dominação carismática, que essa é a que envolve a teoria do mendigo. A dominação carismática, segundo Max Weber, é a ideia da dominação da religião. É a dominação da crença. Então eu sou dominado pela religião porque eu acredito naquilo. Eu acredito que Deus existe, eu acredito naquilo, eu tenho uma percepção de que aquilo é necessário para mim. Então eu sou dominado por carisma. Isso também é relacionado a reis, a uma crença. Então quando a gente tem um cão, também existe a dominação carismática. É aquele cão que anda sem guia, que não está nem aí para nada, ele só quer o próprio doutor. A ideia é que o mendigo, ele dominou por carisma. É a dominação carismática. Por necessidade, por crença, o animal entende que ali ele está seguro, ele quer estar perto do mendigo. Então quando a gente fala sobre essa teoria, e sobre como aplicá-la na nossa vida, o que a gente está falando é sobre. A gente tem três tipos de dominação. A impositiva gera respeito, a tradicional gera um vínculo familiar, e a carismática, ela gera uma necessidade. Se a gente quer ter um cão de um nível do cão do mendigo, que anda sem guia, que está sempre próximo da gente e tudo mais, o que a gente deveria exercitar é mostrar para o cão que tudo que é necessário para a vida dele está atrelado a mim, e que eu dou acesso a isso quando ele tem certos tipos de comportamento. A gente tem vários vídeos aqui no canal que vão direcionar para esse estilo de prática. Vídeos como 5 coisas para fazer com o seu cão, 4 coisas para não fazer com o seu cão, ansiedade de separação, cada vídeo vai ter alguns gatilhos sobre isso. Sempre trabalhando essa dominação carismática, fazer com que o cão queira estar contigo, através de entender que é necessário estar contigo. Então, para a gente finalizar essa ideia, a principal diferença é, o mendigo conquistou. A pessoa que não tem a carisma do seu cão, que o seu cão não se conecta, não precisa da pessoa, impôs o seu cão viver com ela. Então busque conquistar o seu cão, seja justo com ele, mostre para ele que é legal estar contigo, é necessário estar contigo, e você provém toda essa segurança. Se você curtiu esse conteúdo, peço para deixar um comentário aqui sobre próximas ideias, ou enfim, assuntos que você tem dúvida, e também elogios, a gente gosta, ou alguma crítica também, para a gente poder melhorar os vídeos. Compartilha com amigos que podem se beneficiar dessa teoria, ela é bem interessante, e facilita muito a percepção de por que o seu cão não te respeita por muitas vezes. Até a próxima!